Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Então você tem que ficar indo a alguns lugares para poder achar o Nunemon Aí você vai ficar vendo eles entrando em umas portas, eu tenho que ir até esses lugares Ok, então ele está naquela sala ali Chegar naquela sala, desce a escadinha Play Mas é aquilo, não dá para ir adivinhando não Tem que ver ele entrando, tem que passar no lugar certo Ah, isso é estranho, o Nunemon não está aqui Ah, eu vou pegar aquele item Só que também sempre quando você vai entrar em uma sala que ele esteve Vai ter um itemzinho da hora para você Peraí Caceta 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 Aham, achei! É aqui mesmo! Ok, eu achei você! Eu não vou deixar você fugir dessa vez! Você deveria desistir! Aí eu vou entrar nessa sala e adivinha só! Não vai ter no Nemon! Ganhei um Mind Chip! Chip da Mente! O outro que eu ganhei no HP Chip, se eu botar no Digimon e aumentar um de HP O Mind vai aumentar um de Mind, Spirit, Wisdom, não sei! Alguma coisa do tipo vai aumentar! Ah, caceta! Aham, é aqui! Porra! Tava ali do lado, caralho! Ali está ele! Você vai... desce a escada... Porra! O item é MP Chip! Para aumentar o MP do seu Pokémon, seu Digimon! Caralho! O que está acontecendo com a minha cabeça? É, agora eu tenho que achar o outro canto! Ou é para eu subir? Talvez seja para eu subir, deixa eu ver! É para eu subir! Ah! Não é para subir! Eu vou... Hum... O Nunemon é muito rápido! Caceta! Surpreendentemente, o Nunemon também não está aqui! Ganhou um Power Chip para aumentar o seu poder de ataque! Mano a mano, x1, na porrada, no soco! Agora eu vou entrar aqui... Não sei se é exatamente para cá, mas vou tentar... Falar com a Ryan Drummond! Espere! Treinador, espere! O perigo é muito grande desse ponto em diante! Volte! Então tem mais um lugar para eu ir antes! Aham! Era para ir para cá primeiro antes de... Porra! Ele vai para lá para eu poder ir para o lugar... Que doideira! Ah! Eu vim para cá para ver ele subindo a escada que eu estava! Ele está na... Ele subiu as escadas e... Eu vim... Eu segui muito esse babaca para não... Para desistir... Agora! Então... Vou em frente! Puta! Level 40! Peguei a habilidade Speed Up! Para aumentar a minha velocidade! Legal! Por que você veio para cá? Ei! Você sabe onde é que está o Nunemon? Nunemon? O que você quer com ele? Tem algo que eu realmente quero perguntar a ele! Por favor! Me conta! Eu sei onde é que ele está, mas eu não posso contar com você tão facilmente! Daqui para frente só o forte pode entrar! Se você ainda quer ver ele, primeiro você tem que me derrotar! Ih! Caceta! Vamos lá o Power Ranger do inferno! Vamos lá o Power Ranger do inferno! Vou começar... Com o Speed Up! Vamos ver como é que... Enquanto ele bate... Ah! Tô tranquilo! Tô tranquilo! Soul Charge! Ah! Eu achei que ele era mais lento! Mas... Mas tudo bem! Tudo bem! Porque antes de morrer eu já devo estar com a barrinha cheia ali! Então vai recuperar meu HP inteiro! Vou virar uma evolução foda! Caralho! Porra! Porra! Esse golpe... O Soul Charge... Ele... É potente mesmo, né? Realmente foi por causa do Soul Charge! Ele... Tom High em mim, filho da puta! Ah! Mete no soco então! Pronto! Level 41 com o Grappler Elmon! Eu respeito sua força! Você pode passar! Nunemon está nos esgotos depois da Escada Secreta! Eu abri a porta da Escada Secreta! Vai em frente! Antes disso pegue esse... Esse... Rifle... Enferrujado! É! Consegui um rifle enferrujado! Bem, Ryan Nunemon! Muito obrigado! Estamos indo! O inim... O... O inimigo é forte daqui da frente! Seja cuidadoso! O que eu vou ver? O que é? O que é? O que é? O que é? Mano! Ele já entrou agora! Ok! Eu só vou continuar seguindo ele! Vamos lá, vamos continuar seguindo esse desgraçado mesmo. E uma coisa que eu tenho que fazer aqui agora, é recuperar meu HP, porque eu tenho o Santo Patamon, maravilhoso, e estou quase sem MP nenhum ali com ele, com o Kumamon, tem que dar uma regulada nos meus golpes, e tem alguém ali, para cá, vou no soco, foda-se. Cara, se ele me deixar Blasted, eu vou ficar puto. Defende, ou Tomo, ah, boa garoto. Com Tomo, o golpe não vira Blasted, porque eu acho que volta, tipo, muito pouco. Quero ver qual é a Digi-Evolução. Que essa vai ser a Digi-Evolução que ele libera no level 40. Isso é estranho, no Nemon não está perto. Ah, alguém me ajuda. O que, o que é isso? Você é tão fofa. Casa comigo. Não, eu não gosto de estranhões. Oh, oh, aquela é a Lisa. Ei, ei, você é um medíocre, certo? Por favor, ajuda essa donzela em perigo. Ok, ok, pode contar comigo. Muita pressa. Ei, Waru Monzeamon, pegue alguém do seu tamanho. Quem é você? Sai da minha frente, seu babaca. Ih, borradeiro vai estancar. Porra, é muito estranho, mas foder. Eu vou gastar o MP que eu tenho, foda-se. Vamos ver, esse golpe deve... Porra, com certeza, né? Mil de dano, tá de sacanagem. Caralho, mil de dano, viado. Dá a ver que eu tenho dois mil de HP, porque... Porra, se fosse um cara... Não, no patamonha fazia falta. Ele tem... Ah, que bicho estranho. Porra, que bicho estranho. Ah, não. Ih, eu não vou... Leva o parêntar pra pegar essa porra. Olha só que coisa ridícula. Tá, vamos lá. Mugen Gandahawa, sei lá. Ah. Ok, então vamos lá. Humming Rush. Rodou, é? Tá ligando uma peita. Ué? Já? Ah, eu vou socar esse filho da puta. Morreu. Caralho. Caralho. Salve. Levo 24, confuyo a mão. Uhul. Vencido o... Warumon Zenamon. Uou, mediu que você é bom. Estou impressionada. Ah, ok, é, obrigado Ah, de qualquer maneira Por que você está aqui, Lisa? Essa é minha linha O que você está fazendo aqui? Ah, eu, ah, eu Os dois estão aqui Para falar comigo, certo? Ah, no, 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 no Acalme-se, Lisa, sou eu O que? Nunemon é o humano? Ah, agora entendi Não me assuste dessa maneira, Lucky Mouse O que? Ele é o Lucky Mouse? Então, é, Isso que é o Nunemon? Bem, é, Lisa é uma coisa, mas Eu falei para você não vir para cá De qualquer maneira, é verigoso aqui Vamos entrar no meu esconderijo agora Então é isso, vou finalizar o vídeo Por aqui No próximo vídeo Eu vou estar vendo as coisas aqui Nesse esconderijo Eu vou ver o que eu vou fazer Etc, já Até o próximo vídeo É nóis